Fala galera, esse é o Física 5 Minutos e hoje nós vamos falar da primeira lei de Newton. Vamos nessa? Estabelecidas no século XVII por ninguém menos que Isaac Newton, as leis de Newtons fundamentam a mecânica clássica, nos fazendo compreender a causa do movimento e as interações que ocorrem em equilíbrio estático. Hoje falaremos da primeira lei de Newton, o princípio da Inésia, que é descrito da seguinte forma. O corpo permanecerá em repouso ou em movimento mutilíneo uniforme caso seja nula a resultante das forças que agem sobre ele. Podemos escrever matematicamente que a somatória de todas as forças é nula quando a velocidade do corpo é nula, ou seja, em repouso, ou quando a velocidade no corpo é constante e diferente de zero, ou seja, em movimento mutilíneo uniforme. A primeira parte do princípio da inércia é bem intuitiva. Como a resultante da força é nula, se o corpo está em repouso, permanecerá em repouso. Já na segunda parte do princípio, havia uma discordância entre os pensadores gregos, como Aristóteles, e os pensadores modernos, Galileu, Kepler e Newton. Aristóteles dizia que para o corpo manter-se em movimento, era necessário que alguma força agisse sobre ele, pois a velocidade era uma função da força resultante, ao contrário dos pensadores modernos, que conceberam a ideia da manutenção do movimento sem a presença de forças. E para provarem que Aristóteles estava errado, eles fizeram o seguinte experimento mental. Um bloco está em movimento em uma superfície áspera com atrito. Assim, a força de atrito irá parar o bloco numa determinada posição X. Polindo um pouco mais a superfície, o corpo irá parar numa posição Y, sendo Y maior que X, também devido à força de atrito. Até que se tiveres uma superfície totalmente polida, com a força de atrito nula, esse bloco irá mover-se infinitamente em um movimento retilíneo uniforme, pois não há força agindo nele que altere seu movimento. Resumindo, o corpo pode somente mudar seu estado de repouso se estiver em repouso, ou de movimento retilíneo uniforme caso esteja em movimento, somente se uma força for aplicada a ele. E esse é o princípio da inércia. Por fim, vamos ao exemplo para fixar a ideia. No quadro, temos um exemplo de vagão de trem e uma bola em seu interior. A bola está em repouso em relação ao vagão, e ambos estão em movimento retilíneo uniforme em relação ao observador fora do vagão. Vamos desprezar o atrito entre a bola e o vagão. Quando subitamente o vagão começa a desacelerar, como não há força resultante que faça a bola cessar seu movimento, ela continuará movendo-se em movimento retilíneo uniforme devido à inércia, até o momento em que a parte dianteira do vagão colhida com a bola, implicando-a uma força que a fará cessar seu movimento. Outro caso é quando o vagão está em repouso com a bola em seu interior, também em repouso em relação ao vagão. Despreze o atrito entre a bola e o vagão. Quando o vagão começa a acelerar, como não há força resultante sobre a bola, ela permanecerá em repouso em relação ao observador visto de fora, e somente se movimentará quando colidir com a parte traseira do vagão. Bom, por hoje é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar nas redes sociais, se inscrever no canal, e apenas um recadinho, eu vou criar um site do Física 5 Minutos, logo menos, e vou colocar ali na descrição, se você já tiver criado enquanto eu estou editando o vídeo, e ele vai conter todas as aulas que eu estou dando em PDF, lá, a gente vai falar tudo sobre Física também, as atualidades, e é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês acessem também, então, até a próxima, fui! Fui!